Vamo comprar a arte. Nascimento da alma, o conceito. 120, eu quero gastar. Sabia que ia me dar alguma coisa. E assim nasce... O veado. O Voldo. Eu não sei de onde eles tiraram a ideia do Voldo, mas... No início, quando eu era mais novo, eu achava ali um personagem muito bizarro. Hoje em dia... Eu entendo. Sacanagem. Mas eu acho ele até legal. Eu queria um Nightmare, né? Bom, o Nightmare tem que estar aqui. Achei... Cara, o legal do Nightmare é que ele é um anão. Esse braço de sei lá o quê. Vamos ver. Depois dele vem quem? Nightmare 2. Tá, essa forma dele que eu não gosto. Não sei, não achei que foi legal. Esse capacete... A espada muda. A Ivy... A Ivy aqui tá até modesta, né? Agora ela tem um peito ultra enorme. Gostava dela sim, mas... Simplesinho. Eu gosto muito dessa segunda roupa dela, cara. Eu acho bem legal. E essa arma que eles bolaram pra ela, cara. Que genial. Bem mais sexyzinho assim. Bom. The Chosen Ones. Loser Man. Oh f***. Ah tá, eu percebi que eu tinha saído. Um novo peito. Essa imagem é muito bizarra, velho. Muito bizarra. Ih, tem um defeito na imagem. Tem uma linha no ombro dele. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas enfim. É muito bizarra. Realmente um pesadelo. E o braço dele ficou totalmente diferente do concepto. Sei lá. Que é do tamanho dele, quase. É, se cortar e jogar no chão. E botar em pé. Essa bosta desses chifres vai até a testa. Caramba, liberei várias missões. Eu prefiro ela vestida. Eu prefiro ela vestida. Eu prefiro ela vestida. Eu prefiro ela vestida. Esse rank fica engraçado. Parece que é um desenho. Não sei se é um modelo 3D. De fato. Acho que não. Bom, bom, bom. Eu não vou gastar tudo agora. E a gente vai pra onde agora? Money Pit. A gente vai pra cá. Ou os transborder classes. Pra quem não sabe né. O Nightmare é alemão. Ele é inimigo. Ele é líder dos Schwarzenegger. Storm. Black Storm. O seu culto. Gente. Entendi. Galinhas. Com conhecimento. Informar o campo de batalha. Blá, 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 blá. Almas. Mais almas. Você vê uma figura de um cavaleiro solitário enquanto você perde a sua consciência. Minha espada. Me dê seus poderes. Hum? Caramba. Nessa missão os ataques não tem como ser defendidos. E todos os ataques se tornam counter. Eu não lembrava disso. Versus. Nightmare. Versus. Eu vou defender. Versus. Nightmare. Eu vou defender. Viga ainda. Viga ainda. É só spamar isso aqui. Viga. 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 Ah vai, eles dão 150 para isso. Não.. Pera aí. Que missão ridícula não lembrar por isso. Na verdade eu nunca li as missões. eu não podia passar viu que eu acho que não é isso aí a segunda roupa dele é isso é isso não não diz respeito também não né e vamos mais uma porque senão a gente merece isso aí tá de graça e aí e aí e como é que ele pegou meu pescoço nessa distância eu vou tentar fazer esse agarrão que é difícil eu escrevi meio de lado porra eu sei lá como ele fez isso mas é legal a mansão valentino e você tá numa mansão e o bom de valentino ele usava várias cerimônias nesse momento você foi atacado por um inimigo e eu deixo o parede de novo durante a batalha você percebe uma estranha fenômeno com seus olhos o movimento do inimigo fica mais devagar a velocidade do inimigo muda e aí e aí e aí a barra o novo ataque para mim rápido vem sony E aí, Sonic! Eu preciso ir rápido! Eu preciso ir rápido! Eu sou mais rápido! O speed está descanso! Agora eu vou descer! Eu vou descer! Você vai! Você vai! Vem! 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 Calma aí! Você vai! Você vai! Eu vou! Eu vou! Tchau! Você vai! Você vai! Vem! Vamos de novo! Ah, não! Caraca, só vem... Gente rápida demais! apesar que se ele tivesse um bruto também me apanho pra cara chau não falo oh que counter ximba não dá pra brincar agora oh ximba oito e aí o o o o o o o o a O que é isso? é só fazer negócio e você veio para ilha nomeada em algum lugar do mar mediterrâneo encontra-se em um lugar profundo chamado money pit acho que é pit stop parada deve ser tipo o lugar do dinheiro alguma coisa assim sei lá é dito que essas vastas fortunas do pérsio comerciante da morte ficam aqui você sente outra forma de vida atrás de você a gente merece sempre sendo encoachado e os ratos mordem seu pé isso é engraçado não sofi tia e eles mordem mesmo e aí 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 a câmera desse jogo é interessante também aqui nessa fase ela fica meio o que eu quero que vocês que você não faram é uma espada e se a foto do rato você pode por causa do cenário não um e os meus meus irmãos o que a pessoa que eu queria ir nessa no meio do lado e aí oi 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 Ah tá agora eu tô rico de massa E aí e com isso aí até